Numa esquina de copa ficava parada Alvejada pelas setas do vício E o início tinha sido divino O amante latino Sua boca vermelha, maçã tatuada Sobre o ombro a sombra de veludo A pele onde o homem que é nada Pensa que é capaz de tudo Entre o ouro e a miçanga ofegava a audácia Entre a joalheria e a farmácia Entre ser a nova estrela da banda E uma filha de umbanda Toda vez que as pestanas castanhas batiam O olhar trocava mil slides Na praia, na lambada, com a amiga que já faleceu de AIDS E na bolsa quando ia ao toalete A gilete, o sempre livre O chiclete importado O velho exemplar do despertar de algum mago O apelido que não posso esquecer A Gisebel da Duvivier Saiu assassinada na manchete Entre a greve e os motins urbanos Chamava-se morena, era morena E tinha apenas treze anos Está na regressão E aí